Olá, primeiramente quero agradecer pelo convite, agradecer a todos que estão aqui, todo mundo que está assistindo online, todo mundo que está aí no auditório pelo debate aqui, debate excelente, dizer que a esquerda precisa se animar, parece que é difícil, parece que é um terreno de jogo em que foi feito para a gente perder, mas nós temos todas as condições de ganhar da extrema direita. Para quem aí está pensando, caramba, eu quero ajudar, eu não sei como, uma das maneiras, vamos começar a pressionar para que tenha essa organização, para que seja montada, não uma, mas talvez duas, três, cinco, dez, quanto mais melhor, estruturas, exatamente para que a esquerda consiga fazer o conteúdo chegar nas pessoas e ter ali uma ideia de algumas pessoas produzem conteúdo massivamente, outras distribuem esse conteúdo massivamente para que chegue as pessoas. em todos os nichos, a gente não pode só falar de política, às vezes, quando você quer alguma coisa, você tem que ir pouco a pouco, às vezes você, como faz a extrema direita, eles querem conquistar ali o evangélico, eles vão falando sobre temas que os evangélicos querem ver, no meio daquilo eles colocam a política. muitas vezes, quando eu faço vídeos no YouTube, alguns vídeos tem aí 300, 400 mil visualizações, eu quero falar no vídeo sobre meio ambiente, por exemplo, mas eu sei que se eu colocar ali, olha gente, meio ambiente, alguma coisa, ninguém vai clicar, se ninguém clicar, ninguém vai ver a mensagem que eu quero falar. então eu coloco alguma coisa que eu sei que muita gente quer ver, as pessoas veem aquilo, eu entrego o que as pessoas querem ver, e do meio para o fim do vídeo, eu falo sobre o meio ambiente, sobre o tema que eu quero falar, que é ali parte do, que eu sei que se colocasse no título, as pessoas não iam querer ver. e assim você conscientiza as pessoas. Muitas vezes a esquerda fala, caramba, eu quero que as pessoas entendam que, olha, o presidente do Banco Central, isso e aquilo. eu dou um exemplo aí, foi o único momento aí no governo Lula, nesse ano, em que a margem de aprovação dele subiu acima da margem de erro, foi quando ele ficou um mês batendo forte no presidente do Banco Central, no Roberto Campos Neto. muita gente fala, caramba, mas se você falar para uma pessoa que não é escolarizada, que não é estudada, essa pessoa nem sabe o que é Banco Central. então a gente tem que falar sobre outras coisas para ir abrindo essa pessoa, para depois a gente chegar no tópico que a gente quer, porque se você começar falando sobre Banco Central, sobre isso, sobre aquilo, a pessoa fala, opa, não vem falando esse ABCD difícil aí não, que eu não entendo nada não, sai daqui. e é isso, e já cria uma rejeição. Um exemplo aí que foi dado hoje no debate, a direita, quando a direita quer aprovar uma lei, eles inventam um nome bonitinho, olha que nome bonito, independência do Banco Central, autonomia do Banco Central, quem não quer um Banco Central independente? aí quando a esquerda vai inventar o nome, é o arcabouço fiscal, você fala, caramba meu, pô, que coisa estranha, regulação das redes sociais, eita caraca, não fala democratização das redes, regulação dos meios de comunicação, parece censura, não fala, nossa, democratização, ou inventa um termo, a direita, e nesse caso aí do Banco Central que eu usei, não é nem a extrema direita, é a direita neoliberal mesmo, eles tem os marqueteiros, eles estudam o que causa menos rejeição nas pessoas, e eles fazem, a esquerda tem que começar a fazer dessa maneira, e todos nós podemos ajudar, muita gente que não sabe o que fazer, eu falo, pressiona para a gente começar a ter aí, e eu falo isso faz muitos anos, uma estrutura, para que a gente chegue aí e saiba, olha, esse mês a gente vai, por exemplo, ajudar o Lula, e precisa dessa ajuda, a não cortar gasto em saúde e educação, que ele não quer cortar, e tem aí os três maiores veículos de comunicação do país, fora os outros aí, pressionando ele a fazer, e aí, alguém dessa estrutura fala, olha, os argumentos principais são esses, esses e esses, e outros produzirem uma enxurrada de conteúdo, e outros irem mandando esse conteúdo para as pessoas, tudo o que eu falo é geralmente, assim, uma coisa já mais prática, eu não gosto de teorizar, eu gosto de chegar e ir direto para a prática, que é exatamente o que a extrema direita faz, eles não ficam teorizando, nossa, quando o Bolsonaro está acuado, nossa, será que a gente faz isso, será que a gente faz aquilo, não, algum assessor chega e fala, ô Bolsonaro, fala que para melhorar a natureza tem que fazer cocô dia sim, dia não, pronto, aí fica todo mundo falando sobre aquela fala dele, e ele passa a boiada do que ele quer, ele tem, você, a gente pode achar que eles são muito burros, e eles são, mas olha só, eles têm alguma estratégia, e muitas vezes funciona, agora veja, mesmo com tudo isso, e mesmo com a máquina pública, nós ganhamos deles, ou seja, e por que que nós ganhamos? Porque no período eleitoral, toda a esquerda, parece que a água bate no bumbum, né, quando a água bate no bumbum, a pessoa fala, opa, toda a esquerda vai para a luta, e aí a gente ganha deles, o que a gente não pode fazer é desmobilizar, então a gente tem que continuar sempre mobilizado, e sempre aí cobrando por organização, que é uma coisa que em campanha eleitoral tem, tem uma estrutura e uma mobilização, que aí a gente ganha, viu, eu falei aqui, a gente ganha fácil, não é fácil não, mas ó, temos todos, todos os meios aí para ganhar, obrigado a todos e a todas, beijo. Obrigado, companheiro. Doutora Ana Flávia. Bom, eu queria fechar aqui com uma missão que não é de uma pessoa, não é de duas, não é de um grupo, de uma tendência, mas é de todo partido, acho que a gente precisa utilizar a comunicação para encantar as pessoas a participarem da política, não existe esse encantamento, essa emoção sem a comunicação, e acho que a gente também deve perceber que muitas vezes a gente acaba fortalecendo esse individualismo, porque a gente também quer estar ali na rede, a gente quer aparecer, e eu acho que falta a noção de coletividade para que as pessoas possam vir para a política, para a gente emocionar, falta a gente utilizar a comunicação para demonstrar que a gente é diferente, que não é um partido dos amigos, da família, que não é um partido, é o partido que critica o salário do judiciário, sim, que vai criticar os super salários, que vai ter crítica, vai ter projeto. Então, acho que tudo que a gente conversou aqui só faz sentido, não pelo Lula, só faz sentido se a gente quiser transformar o nosso país. Então, acho que a gente tem que utilizar a comunicação para elevar as nossas causas, para mostrar quais são as nossas causas, para pensar bem a mensagem, antes de sair disparando mensagem, você pensa bem qual é a mensagem que você está querendo fazer, para quem, não precisa estar em todas as redes, no caso da comunicação política, a gente pode estar naquelas que dialogam mais com quem a gente quer falar, com o nosso público-alvo, mas vamos utilizar a comunicação para construir um sentido, para mostrar que a gente vai continuar a história do PT, porque essa história que a gente construiu até agora foi ela que ajudou a mudar a realidade do povo brasileiro, mas que daqui para frente tem que ser diferente, tem que ser diferente o uso da comunicação, tem que ser diferente a nossa formação de dirigentes, nós temos que demonstrar que o Partido dos Trabalhadores não é igual a qualquer partido, e a comunicação tem que fazer essa disputa de sentido, tem que fazer essa disputa para demonstrar por que o povo tem que vir para a política, por que a gente quer trazer mais gente para a política. Então, acho que tudo o que a gente viveu, tudo o que todos vocês aqui construíram, muita gente construiu como o legado do Partido dos Trabalhadores, só vai fazer sentido se a gente continuar essa história. E a gente só vai continuar essa história mostrando nossos diferenciais, emocionando, empolgando e fazendo com que o PT seja essa grande referência, esse bem comum, esse símbolo maior que a gente quer construir como expressão da classe trabalhadora. Então, acho que utilizar comunicação para isso, para empolgar as pessoas, para estimular as pessoas, para fazer com que ela queira vir junto. Porque, se a gente se vir junto e for tudo do mesmo jeito, na hora H, Clóvis vai montar o gabinete dele só com o amigo dele, na próxima eleição já não vai ser eleito. Tem que demonstrar que é diferente. Então, acho que construir essa política, a comunicação tem que estar a serviço disso, porque nós estamos falando de um legado de mais, vai fazer 45 anos, mas que, como expressão da classe trabalhadora, ainda tem muito futuro pela frente, e nós só vamos conseguir isso se a gente trabalhar bem a comunicação, a gente construir esse sentido. Muito obrigado, companheira. Professor Paulo Faltai, faça suas considerações finais, por gentileza. Bom, primeiro, agradecer. Quando eu divulguei nas redes que vinha participar desse debate, teve pelo menos umas 10 pessoas dando pitaco. Tem que falar tal coisa, tem que falar não sei o quê. Eu já não aguentava mais, eu fico, imagino vocês que estavam fazendo essa coisa da quantidade de gente, quer dizer, que é que está errado na comunicação da esquerda. Então, eu trago essa perspectiva de fora, dizendo que eu já não aguento, mas é que pode encher o saco, desculpa o palavreado, mas é um bom português. Sim, mas acho que também demonstra que tem uma vontade, de certa forma represada, de ajudar, de chegar junto também. Então, acho que é um convite ao partido também, enfim, à fundação, de promover mais espaços como esse, mais debate, mais comitê. Acho que tem na academia, tem na sociedade, demonstrou isso. Muita vontade de participar e chegar junto e estar nessa presença. Então, é isso, gente. Obrigado. Foi muito bom. Muito obrigado. E agora, diretamente da capital federal, nossa companheira deputada, encerrando nossas considerações finais. Companheira, câmbio. Obrigada, companheiro. Olha, nós não podemos querer disputar as redes e as ruas nos mesmos marcos que aqueles que são os nossos algozes hoje. Nós precisamos ir além do discurso e voltar a dialogar, de fato, com a vida das pessoas. As pessoas têm que querer ser de esquerda. O nosso povo de esquerda tem que ser um povo, assim, bonito, legal, transante, divertido. As nossas reuniões do PT, do sindicato, das ruas dos coletivos têm que ser agregadoras. As pessoas têm que encontrar um lugar que elas possam militar, que elas possam organizar suas lutas. Nós temos que recuperar o espaço que nós perdemos. E nós não podemos perder o time das lutas. Nós temos que ter capacidade de encantar as pessoas e dialogar com coisas que são concretas, reais, objetivas. Por que que muitos companheiros e companheiras tiveram dúvida se entraria ou não na luta pelo fim da escala 6x1? Pô, é luta de direito para a classe trabalhadora. Quem é o partido dos trabalhadores desse país? Os nossos deputados do PT, como o Reginaldo Lopes, já tinham até proposição sobre isso. O senador Paim já tinha propósito sobre isso, estamos tendo aqui na Câmara. Chega uma pauta que mobiliza, que agrega, que traz sentimento, que as pessoas se identificam e a gente fica com dúvida. Ah, porque não foi nós, porque... Não, gente. Se agrega, se mobiliza, se fortalece a nossa caminhada, nós temos que estar construindo. Nós também não podemos ter medo de compartilhar os conteúdos, as coisas que chegam, que são conteúdos propositivos, importantes para nós. É claro que nós não podemos virar lixo eletrônico que fica lá compartilhando um monte de coisa nos grupos e daqui a pouco o grupo vira spam, ninguém abre mais. Mas eu sinto que a nossa militância tem dificuldade ainda de engajar nas redes. Se a gente conseguir ativar os nossos filiados para curtir, comentar, compartilhar, divulgar. Olha esse dado que o Tiago trouxe dos próprios seguidores do perfil do PT no Instagram. Ou seja, dá para a gente crescer e nós não podemos ter medo de interagir nas redes sociais. As regras do jogo não são as mesmas. Nós só começamos em desvantagem, como foi colocado aqui. Os meios de comunicação tradicional estão batendo na gente, nesse antipetismo, no lavajatismo, há quantos anos? Essa estrutura e arquitetura das redes não são favoráveis. Por isso nós temos que sempre politizar o debate. A busca por likes não pode despolitizar o debate. Ah, tem que fazer vídeo curto de um minuto. Ah, tem que fazer vídeo dançando, tem que mostrar estilo de vida. Mas vamos construir um equilíbrio, onde você consegue fazer isso, agregar, ter um público, um nicho, mas também chegar politizando o debate. CN Chia, Bolsonaro na cadeia, se Deus quiser ele quer.